Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma sobremesinha especial para o Natal é uma torta holandesa que é muito fácil e prático de fazer e além de tudo fica deliciosa além de ser uma opção para o Natal serve também para vocês fazerem na festa de virada de ano ou até mesmo em ocasiões especiais para sua família ou receber uma visita é uma ótima opção também, tá bom? eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo então vamos começar colocando aqui uma panela, uma caixa de leite condensado essa caixa contém 395 gramas lembrando pessoal que eu estou compartilhando aqui com vocês uma das formas de fazer essa torta holandesa, tem várias formas de fazer e essa que eu estou compartilhando com vocês foi a forma que eu mais gostei principalmente do sabor, tá bom? vamos colocar aqui também duas caixinhas de creme de leite cada caixinha dessa contém 200 gramas e por último vamos colocar 50 gramas de chocolate estou usando chocolate nobre porque o sabor fica muito mais gostoso, tá? agora vamos levar tudo ao fogo é muito importante que você coloque o fogo do médio para o baixo para não queimar, tá bom? e você vai mexer até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês e o ponto certo pessoal é como se você fosse fazer um recheio para um bolo, tá? quando você levantar sua espátula e cair em pedaços, cair em blocos esse é o ponto certo, tá bom? é só você ir mexendo muito bem até chegar nessa consistência que vocês estão vendo no vídeo chegou nesse ponto é só você desligar o seu fogo e é muito importante que você passe para um recipiente da sua preferência cobrindo sempre com plástico em contato aí com o seu recheio por cima, tá? para não criar uma nata ou uma película aí por cima dele como se fosse um recheio de bolo mesmo e é só deixar esfriar em temperatura ambiente, tá bom? e enquanto esfria vamos fazer a nossa farofinha aqui eu tenho pessoal um pacote de bolacha de maisena que eu triturei muito bem no liquidificador estou deixando a imagem aí do lado para vocês verem mas vocês podem triturar também no processador, tá? pode ser processador ou no liquidificador como eu fiz eu usei um pacote desse de bolacha de maisena não sei se vocês chamam de bolacha ou biscoito, tá bom? mas foi um pacote desse que eu triturei muito bem e agora em seguida nós vamos colocar aqui duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? pode ser com sal ou sem sal essa que eu usei foi com sal mesmo que foi a que eu tinha aqui, tá bom? e vamos mexer muito bem até que essa farofinha fique bem úmida e lembrando pessoal que eu não vou levar ao forno essa farofinha, tá? eu vou montar mesmo na própria embalagem porque aqui não tem ingredientes cru então não tem necessidade de levar ao forno, tá bom? e agora vamos para o próximo passo da nossa sobremesa aqui na batedeira eu estou colocando 150 gramas de manteiga mas pode ser margarina também em seguida vamos colocar meia xícara de chantilly gelado que pode ser também meia xícara de creme de leite fresco e por último vamos colocar uma colher de sopa de essência de baunilha essa que eu estou usando pessoal é a essência de baunilha branca mas pode ser a outra também, tá? é porque realmente eu só tinha essa aqui agora vamos bater aí muito bem na batedeira até que chegue num ponto bem firme, bem consistente que eu vou mostrar aqui pra vocês o tempo realmente depende de cada batedeira o meu bateu por aproximadamente uns 3 minutos em seguida eu vou desligar aqui a batedeira e vou mostrar pra vocês e ele tem que ficar dessa forma pessoal bem consistente, tá? é muito importante que você bata até chegar nessa consistência peguei aqui a espátula vou virar pra vocês verem que fica bem consistente depois que chegar assim nesse ponto bem firme pessoal nós vamos misturar a primeira etapa que eu fiz lá no início do vídeo, tá? é importante que esteja completamente frio não pode estar quente nem morno, tá bom pessoal? pra misturar aí com essa segunda etapa é importante que esteja realmente completamente frio pra no final dar tudo certo agora nós vamos bater até ficar bem esbranquiçado, tá? na velocidade máxima por aproximadamente aí uns 3 minutos mas depende de cada batedeira então pra você saber o ponto certo precisa ficar completamente esbranquiçado, tá? então aí depois desse tempo eu vou desligar aqui a batedeira quando ficar assim bem esbranquiçado você pode desligar e é só reservar, tá bom? antes de começar a montagem da nossa sobremesa eu vou mostrar aqui pra vocês a embalagem que eu vou usar essa embalagem pessoal ela tem a capacidade para até 2 litros ela é de plástico e é muito fácil de achar em lojas de artigos para festas lojas de embalagens ou até mesmo lojas de confeitaria a numeração dela é a G34 pra vocês saberem, tá? e como eu falei ela tem uma capacidade para até 2 litros e ela vem com essa tampa que é bem alta então dependendo da decoração que vocês fizerem não tem risco nenhum aí de amassar a decoração, tá? de estragar a decoração de vocês, tá bom? vou precisar também aqui pessoal de um pacote de bolacha de calypso essa bolacha geralmente é usada para fazer essa torta holandesa mas se você achar que o custo fica alto você pode optar por aquelas bolachas de tortinhas também que vêm de mercados que o custo é bem menor, tá bom? então realmente é opcional fica ao seu gosto, tá? então agora vamos começar com a montagem da nossa sobremesa aqui no fundo da embalagem vou colocar toda a farofinha que eu fiz se você achar muito é só você diminuir a quantidade, tá? depois que você colocar você vai amassando com uma própria colher vai apertando muito bem essa farofinha no fundo aí da embalagem lembrando pessoal que não precisa levar ao forno como eu falei anteriormente, tá? porque aí não tem ingrediente escru, tá bom? mas se eu fosse montar numa assadeira removível eu levaria por uns 15 minutos no forno porque aí essa farofinha ficaria bem crocante, tá? mas como a montagem aí é nessa embalagem não tem necessidade porque aí não tem realmente ingrediente escru, tá bom? agora eu venho com as bolachas Calypso eu vou colocando uma do lado da outra na lateral aí da embalagem porque fica uma decoração bem bonita mas se você também não quiser colocar dessa forma você só enfeita na parte de cima com essas bolachas, tá? caso vocês achem que o custo é maior porém assim vocês vão ver que fica bem mais bonita bem mais chamativa, tá bom? então aí eu fui colocando uma do lado da outra agora eu venho com aquele creme que eu bati na batedeira vou colocar todo o creme aí ao meio espalhando muito bem com o auxílio da colher bem devagar, tá bom? como vocês viram, pessoal eu não coloquei gelatina sem sabor nesse creme, tá? a gelatina sem sabor geralmente é pra trazer uma consistência pra deixar esse creme bem firme por que que eu não coloquei? eu estou fazendo uma sobremesa na travessa, né? uma travessa de plástico mas é numa travessa então não há necessidade de colocar gelatina sem sabor a não ser que você queira um creme bem consistente bem firme, tá? se eu fosse colocar esse creme aí numa assadeira pra desenformar aí sim eu usaria gelatina sem sabor nesse caso aqui não tem necessidade, tá bom? assim ficou o resultado por enquanto como vocês estão vendo fica bem bonita a decoração na lateral então vale super a pena agora em seguida nós vamos cobrir aqui muito bem com plástico filme vamos levar essa sobremesa pra geladeira pra gelar muito bem por no mínimo 4 horas antes de colocar a nossa cobertura de chocolate aí por cima, tá? é muito importante, pessoal que você não pule essa etapa você deixa no mínimo 4 horas na geladeira pra depois colocar a cobertura de chocolate por cima, tá? então aí depois desse tempo na geladeira vamos fazer agora a nossa cobertura de chocolate e aqui eu tenho 200 gramas de chocolate estou usando chocolate nobre esse que eu estou usando é metade meio amargo e metade ao leite porque eu gosto de equilibrar o doce pra não ficar enjoativo tá, pessoal? eu vou usar somente meia caixinha de creme de leite porque eu quero uma cobertura com uma casquinha de chocolate tá, mais consistente mas se você quiser uma cobertura mais cremosa você usa uma caixinha inteira de creme de leite de 200 gramas, tá? levei no microondas de 30 e 30 segundos o chocolate pra derreter mas você pode derreter também em banho-maria até derreter assim completamente só tome cuidado pra não cair água no seu chocolate se você for derreter em banho-maria, tá bom? se for no microondas é de 30 e 30 segundos mexendo sempre pra não queimar como vocês viram eu coloquei somente meia caixinha de creme de leite porque eu quero uma cobertura mais consistente, tá? mas se você quer aquela cobertura mais cremosa mais molinha coloque uma caixinha inteira tá bom, pessoal? mexe muito bem e aqui a cobertura já está pronta que é uma ganache de chocolate agora eu tirei a sobremesa da geladeira vou tirar o plástico filme que eu coloquei aí por cima e vou colocar toda a cobertura aí por cima em seguida eu vou espalhar muito bem com o auxílio da colher e eu quero aproveitar pessoal e lembrar pra vocês que quem fizer essa sobremesa pra vender eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês a validade e também sugestões de valores mas é claro que a sugestão de valor que eu vou deixar aqui pra vocês é de acordo com a minha região, tá? então pode ser que não seja aí a realidade da sua região é muito importante que se você for vender sempre some todos os ingredientes pra saber por quanto vocês vão vender tá bom? mas aqui na descrição do vídeo eu vou deixar sugestões pra vocês sim, tá? e também a validade agora a decoração é completamente opcional vocês vão usar sua criatividade aqui em uma lateral da sobremesa eu usei aí as bolachas Calypso e na outra lateral eu vou usar morangos porque eu acho que fica mais chamativo e fica uma decoração mais bonita com os morangos aí, tá? então caso vocês queiram usar essa dica também vale super a pena e eu tenho certeza que se você fizer pra vender vai agradar os clientes então você pode usar sua criatividade aí na parte de cima se quiser finalizar somente com as bolachas Calypso um granulado também fica muito bom tá, pessoal? aqui no meio eu decorei com granulado e vou colocar mais umas bolachas Calypso também e agora sim sobremesa finalizada pessoal e assim ficou o resultado espero muito que vocês tenham gostado espero muito que vocês façam aí também na casa de vocês pra sua família pra receber visitas tá bom? ou até mesmo pra vocês que vão vender é uma ótima opção uma ótima dica também pra vocês tá bom? vou mostrar agora pra vocês novamente o resultado como ficou a sobremesa por dentro eu quero aproveitar e lembrar pra vocês que por se tratar de uma sobremesa gelada é muito importante que mantenha na geladeira tá bom, pessoal? tirando apenas no momento que vocês forem consumir tá bom? por ser uma sobremesa gelada então é muito importante manter aí bem refrigerada tá? é dessa forma que eu finalizo mais um vídeo aqui com vocês espero muito que vocês tenham gostado e se você gostou se esse vídeo te ajudou de alguma forma não esqueça de deixar aqui o seu like compartilhar muito com seus amigos também se você ainda não é inscrito aqui no canal não deixe de se inscrever ativar aqui embaixo o sininho das notificações porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo tchau, tchau! 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 tchau!